E fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal Radio Activity E hoje um vídeo muito especial, muito especial mesmo Estamos aqui diretamente da cozinha da Radio Activity House, minha casa Pra fazer um bolo, sim, um bolo Eu tenho um sonho de abrir um empreendimento de bolos, alguma coisa assim Fazer um curso, uma faculdade de culinária, assim Então hoje eu vou tentar fazer um bolo, vou ver o que vai dar Já a Khan estará olhando por nós, então está tudo certo Vai dar certo esse bolo Então, quero pedir pra vocês uma coisa Já se inscreve no canal se você não é inscrito Por favor, compartilha e deixe seu like Estamos quase com 400 inscritos E depois de chegar a 400 inscritos, o rumo aos 500 E quando chegar a 500, eu vou preparar uma coisinha especial pra vocês Então, vamos começar, vamos começar Uhul! Então, o primeiro passo é quebrar os ovos, não é mesmo? Quebrar os ovos e colocar o açúcar E daí eu vou bater tudo na batedeira Muito obrigado minha madrinha por ter emprestado a batedeira pra mim Bater tudo nessa batedeira até que a mistura fique bem homogênea Então, vamos, vamos o que eu posso fazer aqui Agora, irei deixar bater por um tempo, não é mesmo? Vamos, 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 vamos Lembrando mais uma vez Se inscreve no canal, por favor Por favor, é sério Divulga pros seus amigos Eu sei que eu tô sendo chato falando isso toda hora Mas é porque é importante Eu preciso crescer e mostrar pro YouTube que a gente consegue Que a gente tem força Então, me ajude logo a chegar nos 500 E dos 500 é rumo aos 1000 E muito obrigado Continuem com o vídeo Reduzido é bonito da batedeira Agora, o próximo passo É adicionar água e óleo Água e óleo Vamos colocar o óleo aqui E batemos um pouco Então, agora a gente vai pôr o trigo Vamos colocar os porquinhos aqui Não deixar ele dar pedrinhas, não é mesmo? Porque ele merece pedrinhas Na massa Beleza Batei mais um pouquinho Pra misturar E agora eu vou colocar uma colher de royal E misturar mais um pouquinho Pra... Porque sim Agora Essa massa a gente vai colocar Nesta forma aqui Não é um bolo tão grande Porque é a primeira vez que eu tô fazendo Então... Mas é um bolo Vamos colocar A massa na forma Bem bonito Uma massa bem boa Vou pegar uma colher aqui Peguei um garfo Mas tá bom Também serve Muito bem Agora Eu vou levar Essa massa Pra assar no forno E daqui a algumas horas Eu volto Quando ela já estiver fria Obviamente Pra poder rechear Então a gente se vê Daqui a algumas horas Falou? E muito bem Depois de algumas horas Já está assado E desenformado Eu não vou mostrar Mas eu vou Cortar ela em pedaços Pra poder rechear E... Ai, ficou muito bonita essa massa Quando eu tiver cortado Já Eu volto pra gente Fazer o recheio Então Então Agora vamos fazer o recheio Ele é um recheio De brigadeiro cremoso Vai ser dois amores Então um vai ser preto Um vai ser branco Sem racismo É... Então Vamos colocar O leite condensado Bem comido O que é que vai Pra que vir com o vento Que já Certo, o doito De brigadeiro Que você vê se fala E esse que a gente Lame depois Beleza Agora eu vou pôr O creme de leite E O corpo de Sany Margan E agora é mexer Até ele E agora é mexer Até ele dar o O corpo Terminei aqui O recheio Primeiro recheio Esse aqui é um recheio branco É um brigadeiro branco Ficou bem bonito Agora vamos fazer o recheio De chocolate Que é o brigadeiro convencional De chocolate Agora Vou fazer o recheio De brigadeiro Vou cortar aqui Leite condensado Beleza Beleza E Vamos começar O recheio E Vamos lá Mesma coisa Pegar aqui Raspar Para tirar tudo Leite condensado A cara Beleza Beleza O creme de leite O creme de leite serve para ele ficar cremoso e não endurecido Por isso que eu estou colocando o creme de leite E o diferencial desse obviamente Chocolate em pó De tantos corações Bem bonitinho Agora Mesma coisa Misturar E deixar prontinho Colocar ali E daí partir para rechear o bolo Então Se inscreva no canal Pronto Mais um recheio Dessa vez O de Brigadeiro convencional E o resto é falar um beijo Então Agora Vem a parte que eu estou com um pouco de medo Que é montar o bolo Com o recheio Porque eu nunca montei um bolo Com o recheio Então a gente vai montar um bolo Com o recheio Vamos lá Então Agora chegou a parte que eu estou tremendo um pouco na base Vamos rechar esse bolo Ele é um bolo pequeno Mas não deixa ser um bolo Vamos colocar primeiro aqui a calda Para deixar a massa úmida Que ninguém merece um bolo Com massa Seca Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui Passar bem Passar bem Beleza? Acho que assim está bom Espero que esteja Agora vamos colocar o recheio Vou dar um corte no vídeo Só porque eu estou tremendo Eu preciso me concentrar Mas vamos colocar o recheio Então Agora Vou colocar o recheio no meio Então Agora a gente vai pôr esta massa Aqui Com muito cuidado Aqui 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 Não quebrou Beleza Beleza E agora Está recheada a primeira parte Vamos para o segundo recheio agora Agora Vamos para o segundo recheio Agora vamos para o segundo recheio E esse Ai, tem minha palma Está aqui Esse aqui é o recheio de chocolate Vou colocar ele aqui E vamos espalhar aqui Esse aqui está mais fácil Para espalhar Não está tendo nenhum E agora A parte final A tampa do bolo Não é a cereja do bolo Mas é quase lá A tampa do bolo A tampa do bolo Encaixado Bem Bonitinho E está recheado O nosso bolo Agora Ele vai Para a geladeira Por mais ou menos Uma horinha E daí eu volto Para confeitar Para dar o O toque Final Então Vamos olhar para a geladeira E daqui a uma horinha eu volto Tchau Então Depois de Duas horas Está aqui O bolinho já recheado Montadinho em cima da forma Agora A gente vai confeitar ele Então Vamos pegar E bater o chantilly Para daí Começar A finalização do bolo Então agora Já deixei separadinho Dessa caneca de chope O chantilly Vamos colocar Um pouco a metade Desse que tem aqui Porque o bolo É tão grande Metadinha certinha Vamos abaixar aqui E Wellington Uma musiquinha muito boa Para Um dia chuvoso Coloca aí Então agora Vamos usar uma de pedreiro E vamos Revocar Esse bolo Todo em volta Vamos fazer Devagarzinho Colocar Um pouco Aqui em cima Vamos espalhar Até cobrir ele Inteiro Esse bem Bem por dentro E daí Quando eu tiver terminado De fazer Isso aqui Em volta do bolo inteiro Eu volto Para a gente começar A aplicar os detalhes Então Vamos continuar Então Agora eu já passei Todo o chantilly branco E eu tingi De amarelo Vai ficar bonitinho Já fiz o primeiro teste De como reesticar Então agora Eu vou fazer ele Todo em volta Bonitinho assim Com essas florzinhas Eu acho que vai ficar Bem bonito E depois a gente Com o resto do chantilly A gente vai criar Uma arte Então Vamos fazer bem O que vai começar O que vai começar E agora Já que sobrou bastante Eu tirei Tem que ter aquela clássica De filme Agora Vou colocar confeitos Em cima do bolo Tem que ter um Um toque Coisa bem Básica E depois de um longo dia Estamos terminando o dia Com chuva Não é mesmo Tá pronto O primeiro bolo Da minha vida Confeitado Recheado Bonitinho Eu achei bem legal Adorei fazer esse bolo Muitos viram ainda Quero começar a fazer Essa serra de comida No canal Então Se você gostou Já deixa o seu like Eu sou o Gameboy E a gente se vê Na próxima Falou Só um extra Agora final de vídeo A gente está Escolhendo todo o bolo E ficou maravilhoso Muito boa Estou orgulhoso em mim mesmo Tá bom Então Muito obrigado a você Que assistiu Tamo junto Falou Tchau 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 Tchau